Bom dia! Laude, sexta-feira, inscreva-se no canal. Memória obrigatória de São Cornélio e São Cipriano Mártires. Vinde a Deus em meu auxílio. Socorre-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ao Senhor, Rei dos Mártires, vinde e adoremos. Ao Senhor, Rei dos Mártires, vinde e adoremos. Vinde e exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rocheio do que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Na verdade, o Senhor, o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos, tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas que pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem os fez, a terra firme e suas mãos o modelaram. Vinde e adoremos e prostremos-nos por terra e ajulemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nossa pastora, e nós somos o seu povo e o seu rebanho, as ovelhas que com Deus consomam. Oxalá, ouve-seis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meribah, como em massa no deserto aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos, Deus gostou-me daquela raça, e eu disse, Eis um povo transviado, seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei, na minha ira não entrará no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao Senhor, Rei dos Mártires, vinde e adoremos. Ao Senhor, Rei dos Mártires, vinde e adoremos. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Tende piedade de mim, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagar completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mau aos vossos olhos. Mostrais assim quanto são justos na sentença e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vinde, Senhor, que eu nasci na iniquidade, pecador de a minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros, na intimidade me ensinais sabedoria. Asperdi-me e serei puro do pecado e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, exultaranches meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face nem retirei de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei o vosso caminho aos pecadores e para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena libertai-me e minha língua exaltará vossa justiça. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar e minha boca anunciará vossa louvor. Pois não são de vós sagrados sacrifícios e se oferta um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente e não desprezeis um coração arrependido. Seja benigno, conscião, por vossa graça, reconstruí Jerusalém e os seus muros e aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Jerusalém exulta alegre, pois em ti serão unidas as nações ao teu Senhor. Jerusalém exulta alegre, pois em ti serão unidas as nações ao teu Senhor. Dai graças ao Senhor, vós todos os seus eleitos, e celebrai dias de festa e rendei-lhe homenagem. Jerusalém, cidade santa, o Senhor te castigou por teu mau procedimento, pelo mal que praticaste. Dá louvor ao teu Senhor pelas tuas boas obras, para que ele novamente arme em ti a tua tenda. Reúna em ti os deportados, alegrando-os sem fim. Ame em ti todo infeliz pelos séculos sem fim. Resplenderás com a luz brilhante até os extremos desta terra. Virão a ti nações de longe dos lugares mais distantes, invocando o santo nome e trazendo dons ao Rei do Céu. Em ti se alegrarão as gerações das gerações, e o nome da eleita durará por todo sempre. Então te alegrarás pelos filhos dos teus justos, todos unidos, bendizendo ao Senhor o Rei eterno. Haverão de ser ditosos todos quantos que te amam, encontrando em tua paz sua grande alegria. Ó minha alma, vem e bendize ao Senhor o Grande Rei, pois será reconstruída a sua casa em Sião, que para sempre há de ficar pelos séculos sem fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jerusalém, exulta alegre, pois em ti serão unidas as nações ao teu Senhor. Jerusalém, exulta alegre, pois em ti serão unidas as nações ao teu Senhor. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, ele envia suas ordens para a terra. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, ele envia suas ordens para a terra. Glorifica o Senhor em Jerusalém, ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos em teu seio abençoou. A paz em teus limites garantiu e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra e a palavra que ele diz corre veloz. Ele faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Como de pão lançar migalhas de granizo, a seu frio as águas ficam congeladas. Ele envia sua palavra e as derrete, sopram o vento e de novo as andas correm. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou seus preceitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, ele envia suas ordens para a terra. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, ele envia suas ordens para a terra. Do livro do profeta Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus a Jerusalém. Por tua origem e nascimento, és do país de Canaã. Teu pai era uma morreu e tua mãe uma itita. Eles te deixaram exposta em campo aberto porque desprezavam a tua vida. Então eu passei junto de ti e vi que te debatias no próprio sangue. E enquanto estavas em teu sangue, eu te disse, vive. Eu te fiz crescer exuberante como planta silvestre. Tu cresceste e te desenvolveste e chegaste à puberdade. Passando junto de ti, percebi que tinha chegado a idade do amor. Estendi o meu manto sobre ti para cobrir a tua nudez. Fiz um juramento estabelecendo uma aliança contigo, oráculo do Senhor. E tu foste minha. Banhei-te na água, limpei-te do sangue, ungi-te com perfume. Eu te revesti de roupas bordadas, calcei-te com sandálias de fino couro, singi-te de ninho e te cobri de seda. Eu te enfeitei de joias, coloquei braceletes em teus braços e um colar no pescoço. Eu te pus um anel no nariz, brinco nas orelhas e uma coroa magnífica na cabeça. Estavas enfeitada de ouro e prata. Tuas vestimentas eram um ninho finíssimo, de seda e bordados. Eu te nutria com a flor de farinha, mel e óleo. Ficaste cada vez mais bela e chegaste à realeza. Tua fama se espalhou entre as nações por causa da tua beleza perfeita, devido ao esplendor com que te cobri, oráculo do Senhor. Mas puseste tua confiança na beleza e te prostituíste, graças à tua fama. E sem pudor te oferecias a qualquer passante. Por isso, prostituta, ouve a palavra do Senhor. Vou reunir todos os teus amantes. Instigarão contra ti a multidão para te apedrejar e te esfortejar com suas espadas. Incendiarão suas casas e aplicarão castigos contra ti à vista de numerosas mulheres. Farei cessar tua vida de prostituta e já não darás presente. Saciarei contra ti o meu furor e meu ciúme se afastará de ti. Ficarei acalmado e já não me irritarei. Como não te recordaste dos dias de tua juventude e me provocaste com tudo isso, eu também te darei a paga que te mereces. Oráculo do Senhor Por acaso não acrescentaste esta infâmia a todas as tuas práticas detestáveis? Assim diz o Senhor Deus Agirei contigo segundo o teu proceder. Tu que desprezaste o juramento violando a aliança, eu, porém, me lembrarei de minha aliança contigo quando ainda eras jovem e vou estabelecer contigo uma aliança eterna. Quando receberes tuas irmãs mais velhas, ficarás envergonhada. Eu as entregarei a ti como filhas, embora não em virtude de tua aliança. Eu mesmo firmarei para que te recordes e te envergonhes e na tua confusão não abram mais a boca quando eu te houver perdoado tudo o que fizeste. Oráculo do Senhor Palavras do Senhor Graças a Deus Como a mulher desamparada e abandonada, eu te chamei e diz o Senhor teu Redentor. Por pouco tempo te ocultei a minha face num ímpeto de grande indignação. Mas levado por meu grande amor de sempre, misericórdia e compaixão te mostrei. Recordarei, diz o Senhor, minha aliança que contigo eu fiz na tua adolescência. Eu farei contigo a eterna aliança. Mas levado por meu grande amor de sempre, misericórdia e compaixão te mostrei. Das atas proconsulares sobre o martírio de São Cipriano, o bispo. No dia 18º das calendas de outubro pela manhã, grande multidão se reuniu no campo de sexto, conforme a determinação do proconsul Galério Máximo. Este, presidindo no átrio Salsíolo, no mesmo dia ordenou que lhe trouxessem Cipriano. Chegado este, o proconsul interrogou-o. És tu tácio, Cipriano? O bispo Cipriano respondeu. Sou. O proconsul Galério Máximo, tu te apresentaste os homens como papa do sacrílego intento? Respondeu o bispo Cipriano. Sim. O proconsul Galério Máximo disse. Os augustíssimos imperadores te ordenaram que te sujeites a cerimônias. Cipriano respondeu. Não faço. Galério Máximo disse. Pensa bem. O bispo Cipriano respondeu. Cumpre o que te foi mandado. Em causa tão justa, não há que discutir. Galério Máximo deliberou com o seu conselho e com muita dificuldade pronunciou a sentença com estas palavras. Viveste por muito tempo nesta sacrílega ideia e agregastes muitos homens nesta ímpia conspiração. Tu te fizeste inimigo dos deuses romanos e das sacras religiões. E nem os piedosos e sagrados augustos príncipes Valeriano e Galieno, nem o Valeriano, o nobilíssimo César, puderam te reconduzir à prática de seus ritos religiosos. Por esta razão, por seres acusado de autor e guia de crimes execráveis, tu te tornarás uma advertência para aqueles que agregaste a ti em teu crime. O teu sangue ficará salva a disciplina. Dito isto, leu a sentença. A praz que tá seu Cipriano seja degolado a espada. O bispo Cipriano respondeu. Graças a Deus. Após a sentença, o grupo dos irmãos dizia. Sejamos também nós degolados com ele. Por isto houve tumulto entre os irmãos e grande multidão o acompanhou. E assim Cipriano foi conduzido ao campo de cesto. Ali tirou o manto e o capuz, dobrou os joelhos e prostrou-se em oração ao Senhor. Retirou depois a dalmática entregando-a aos diáconos e ficou de alva de linho e aguardou o carrasco. A quem, quando chegou, mandou que os seus lhe dessem vinte e cinco moedas de ouro. Os irmãos estenderam diante de Cipriano pano de linho e toalha. O bem-aventurado quis vedar os olhos com as próprias mãos. Não conseguindo amarrar as pontas, o presbítero Juliano e o subdiácono Juliano o fizeram. Deste modo morreu o bem-aventurado Cipriano. Seu corpo, por causa da curiosidade dos pagãos, foi colocado ali perto, de onde à noite foi retirado e com sírios e tochas, hinos e em grande triunfo, levado ao cemitério de Macróbio Candidiano, administrador. Existente na via Mapaliense, junto das piscinas, poucos dias depois, morreu o proconsul Galério Máximo. O mártir Santíssimo Cipriano foi morto no dia décimo oitavo das calendas de outubro, sobre Valeriano e Galeno Imperadores, reinando, porém, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ao lutarmos pela fé, Deus vê os anjos olham e o Cristo nos contempla. Quanta honra e alegria combater vendo-nos Deus e a coroa receber do Juiz que é Jesus Cristo. Concentremos nossas forças para a luta, preparemos-nos com a mente pura e forte doação, fé e coragem. Quanta honra e alegria combater vendo-nos Deus e a coroa receber do Juiz que é Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Ele nos consola em todas as nossas aflições para que com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição, pois à medida em que os sofrimentos de Cristo crescem para nós, cresce também a nossa consolação por Cristo. Os santos e os justos viverão eternamente. Os santos e os justos viverão eternamente. E a sua recompensa é o Senhor. Viverão eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Os santos e os justos viverão eternamente. do Evangelho de Lucas. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os doze iam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Suzana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó morte preciosa que comprou a eternidade pelo preço de seu sangue. Ó morte preciosa que comprou a eternidade pelo preço de seu sangue. Bendito seja o Senhor a Deus de Israel que o seu povo visitou e libertou e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi seu servidor. Como falara pela boca dos seus santos os profetas e dos tempos mais antigos para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia nossos pais recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão nosso pai de concedermos que libertos do inimigo a ele nós se vamos sem temor em santidade e em justiça diante dele enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo homenino pois irás andando à frente do Senhor para aplanar e preparar os seus caminhos anunciando a seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados pela bondade e compaixão de nosso Deus que sobre nós fará brilhar o sol nascente para iluminar a quanto jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados para dirigir os nossos passos guiando-os no caminho da paz agora ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém ó morte preciosa que comprou a eternidade pelo preço de seu sangue ó morte preciosa que comprou a eternidade pelo preço de seu sangue irmãos celebremos nosso Salvador a testemunha fiel nos mártires que deram a vida pela palavra de Deus e digamos com vosso sangue nos remiste Senhor por intercessão de vossos mártires que abraçaram livremente a morte para testemunharem a sua fé dai-nos Senhor a verdadeira liberdade do Espírito com vosso sangue nos remiste Senhor por intercessão de vossos mártires que proclamaram a fé e derramando o próprio sangue dai-nos Senhor pureza e constância na fé com vosso sangue nos remiste Senhor por intercessão de vossos mártires que carregando a cruz seguiram os vossos passos dai-nos Senhor suportar com coragem as dificuldades da vida com vosso sangue nos remiste Senhor por intercessão por intercessão de vossos mártires que lavaram suas vestes no sangue do cordeiro dai-nos Senhor vencer todas as ciladas da carne e do mundo com vosso sangue nos remiste Senhor pela saúde e pelo equilíbrio emocional de Francisca Alves ajudai-a nos seus combates também por Dejanira e por todos nós não nos deixeis cair de tentação mas livrai-nos do mal amém paz contigo Ó Deus que em São Cornélio e São Cipriano destes ao vosso povo pastores dedicados e mártires invencíveis fortificai por suas preces nossa fé e coragem para que possamos trabalhar incansavelmente pela unidade da igreja por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo amém o Senhor nos abençoe nos livre de todo mal e nos conduza vida eterna amém bendigamos ao Senhor graças a Deus inscreva-se no canal